Violência alastra no Sudão, exército e grupo forças de apoio rápido aceitaram cessar fogo temporário para abrir um corredor humanitário. Páscoa ortodoxa marcada pela troca de prisioneiros entre Moscou e Kiev, patriarca Kirill voltou a defender narrativa de Putin sobre a guerra. G7 promete acelerar esforços para eliminar combustíveis fósseis, mas não se compromete com um novo prazo. Os confrontos entre o exército e o grupo paramilitar forças de apoio rápido estão a aumentar no Sudão e ameaçam alastrar para áreas densamente povoadas de Khartoum. O alerta chega do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Centenas de civis procuram abrigo e o Programa Alimentar Mundial suspendeu temporariamente as operações no país depois da morte de três dos seus funcionários. A diretora executiva do PAM pediu proteção imediata, sublinhando que os trabalhadores humanitários não tomam partido e nunca devem ser um alvo. Em dois dias de combates, mais de 50 civis foram mortos. O líder do exército sudanês e o comandante do grupo Forças de Apoio Rápido aceitaram este domingo uma pausa temporária nos combates de três horas proposta pelas Nações Unidas para abrir corredores humanitários. No domingo de Páscoa Ortodoxo, o grupo Wagner divulgou um vídeo através das redes sociais com imagens do que diz ser prisioneiros de guerra ucranianos a serem trocados como parte de um acordo com Kiev. Na Ucrânia, as celebrações da Páscoa foram reduzidas e limitadas por causa do risco para a segurança dos fiéis. Os residentes da cidade de Starysaltiv, que era uma das mais populares aldeias turísticas da região de Kharkiv, celebraram a Páscoa na cave da igreja. Em Moscou, o patriarca ortodoxo russo liderou as cerimónias na Catedral de Cristo Salvador. Kirill disse que russos e ucranianos devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar a paz na terra histórica russa, ecoando mais uma vez a narrativa de Vladimir Putin. Como é hábito, o presidente russo participou na liturgia noturna em honra da ressurreição de Cristo. O G7 promete acelerar esforços para eliminar, de forma gradual, a utilização de carvão e de outros combustíveis fósseis. Mas não houve acordo para fixar um novo prazo antes de 2050, como alguns membros pretendiam. Os ministros da Energia e Ambiente do G7 apelaram à diversificação do abastecimento energético. O G7 inclui o Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. O navio humanitário Live Support resgatou 55 migrantes no mar Mediterrâneo Central na tarde deste sábado. De acordo com a ONG Italiana Emergency, proprietária do navio, entre os migrantes há três mulheres, três crianças e três menores desacompanhados. Foram avistados em águas internacionais a bordo de um barco com cerca de 10 metros. A Emergency anunciou que o porto escolhido para desembarcar é Marina di Carrara, no norte de Itália. Manifestações pelo direito ao aborto aconteceram um pouco por toda a parte nos Estados Unidos. O país está mergulhado numa batalha legal pelo acesso à pílula abortiva, que foi mantido temporariamente na sexta-feira pelo Supremo Tribunal, mas continua ameaçado a longo prazo. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal derrubou o direito constitucional ao aborto a nível federal, deixando a decisão nas mãos de cada estado.